Música 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 Sou Milton Sou professor de artes e estou trazendo aqui para o museu Como é que nasceu esse trabalho? Eu conheci o professor Ricardo Gomes Lima como examinador externo da minha dissertação de mestrado sobre a produção cerâmica de uma comunidade próxima de Natal. No final do ano passado, eu mudei de Natal para Apodi, por questões de trabalho. E quando eu cheguei no segundo dia na cidade de Apodi, eu fui à Feira Livre. Na Feira Livre, eu tive o primeiro contato com a imagem dessas malas. Para mim foi uma surpresa, porque fazia alguns anos que eu tinha visto os exemplares numa exposição de arte em Fortaleza, no Ceará. Não sabia que havia um maleiro trabalhando na região, porque eu vi as malas sendo revendidas por outra pessoa. E aí essa pessoa me indicou seu dedé. Ele é conhecido na cidade como Dedé das Malas. Trabalha com essas malas desde 1970. De onde surgiu essa ideia de fazer malas? O senhor é o irmão meu que fazia. O meu irmão. O meu que fazia malas, eu aprendi com ele. E nas malas que o seu irmão fazia, nas malas que o senhor faz hoje, tem muita diferença? Pois não, pouca diferença. O primeiro que eu comecei a fazer mais erro foi eu se mudei. O senhor continua na feira vendendo? Continuo. E vende bem? Vende. Continua para no verão, vende bem. No inverno diminui mais a venda, mas no verão vende bem. O senhor acha que a partir dessa exposição e a divulgação do seu trabalho agora, com essa exposição, o que vai acontecer com a sua produção? Melhora mais, a venda melhora mais. Espero que melhore menos de 50%. É a sua atividade principal. É.